E aí, Jesus! Na noite deste sábado, 2 de julho do ano 2022, foi realizada a segunda e última noite do São Pedro de Angico, município de Mairi, Bahia, com as apresentações de Júnior do Forró e Banda. Banda Kika Menina, Seresta da Clecinha. E vamos conversar agora com a cantora Clecinha. Você pela primeira vez aqui no distrito de Angico, no município de Mairi, Bahia, conta pra gente um pouquinho do repertório que você preparou pra hoje. Opa, boa noite a todos, Foguinho aqui, mais uma vez junto com a Baronesa, tô muito feliz de estar sendo atração hoje, né, desse segundo dia de festa aqui em Angico, tô muito feliz. E o repertório vai ser aquele repertório diferenciado, né, que graças a Deus a galera vem abraçando, que é a Seresta da Clecinha, é aquela mistura daquelas músicas das antigas, que marcaram muitas gerações, e a gente faz aquela mesclada, tem repertório atualizado. E tem um momento do meu show também, que eu batizei como boate da Baronesa, que a gente pegou as melhores músicas do TikTok pra a galera fazer os passinhos lá embaixo. E claro que como é São Pedro, não pode faltar o arrasta-pé, também tá no repertório da Baronesa. Então, é aquele repertório bem diversificado e diferenciado. Eu tô muito feliz, né, às vezes eu nem acredito, porque esse projeto veio do nada, de uma brincadeira, que eu tava na casa de uma amiga minha, a gente começou a beber, ai, vamos botar aqui, misturar umas músicas aqui, ficamos ouvindo, e daí eu disse, ai, vou gravar um CD, só com as antigas, e vamos ver no que dá. Eu já não acreditava mais em nada em mim, porque eu já tinha cantado em várias bandas, e nada tinha dado certo. Então, tá hoje aqui, sendo atração, pra mim, é um sonho que tá sendo realizado, né, principalmente levando o meu nome em todos os lugares que a gente vai, e eu tô muito feliz de fazer parte aqui, né, desse São Pedro de Angico. E Casa de Taipa. Muito realizado com os festejos do São Pedro, do distrito dessa grande comunidade, do distrito do Angico, né, foi feito com muito carinho, com muito empenho por toda a gestão, do nosso prefeito Jobop, o secretário Chuka Rios, da superintendente Elineuza, com a ajuda aqui do nosso grande vereador Luiz, do amigo Loró, que é o responsável pela infraestrutura toda dessa festa. Nós fizemos com muito carinho para a população angiquense, para as comunidades aqui, vizinhas, e para as cidades vizinhas, e para os filhos do Angico. Diego, Foguinho e Vento, a nossa palavra se resume em gratidão. Meio de agradecer ao senhor por todo o proporcionado saúde, principalmente nesses dias frios, onde a gente trabalha praticamente 60 dias, muitas vezes a gente virando noite, e a gente agradecer também ao prefeito Jobop, ao vice-Gustavo, agradecer a todo o corpo da gestão por ter nos auxiliado, agradecer especialmente a minha família, a minha esposa, também por, às vezes, entender a nossa ausência, às vezes, por muito tempo fora de casa, para poder estar trabalhando. Tivemos grandes atrações, grandes bandas, e também a questão da valorização dos artistas locais. Isso é uma meta da gestão do prefeito Jobop, do vice-Gustavo, da valorização que nós temos. E nós temos grandes talentos, temos grandes artistas, e a oportunidade foi dada no São Pedro do Angico, aqui, por exemplo, a abertura oficial foi com Alex Reis e Andrick Motto, que deram um show um dia de ontem. Hoje, o Júnior Rock, sua banda, é excepcional. Depois, Kika Menina. Tivemos a oportunidade de trazer também grandes atrações. A gente ficou muito feliz. E a felicidade maior é estar aqui hoje no Angico, fechando com chave de ouro. Dia 1º teve toque 10. O número também é um número muito bom, sem violência nenhuma. Teve uma média de 15 mil pessoas no festejo do Angico, mas que foi um dos maiores dos últimos 10 anos que teve aqui no Angico. Se eu não me recordo, o público maior que teve foi de Silvano Salles, em 2009, quando o nosso querido, saudoso Antônio Capeta era prefeito. Hoje, nós estouramos a média de 15 mil pessoas. Hoje, o Crescinha também é um público muito bom, a Serena da Crescinha, onde é bem ouvido, o pessoal gosta muito. Fechou com chave de ouro, estamos fechando agora com a Casa de Taipa, o nosso São Pedro de Angico, onde eu mando abraço a todos, aqueles fuleões, o que dançou, brincou, dançou, beijou na boca. Isso que é importante para a gente. Eu, como gestor, mais uma vez, agraciado e agradecer muito a Deus pelos festejos tão grandes e sem violência e com tranquilidade, com certeza, sai ganhando o Conselho de Mairi e as famílias mairiense. O São Pedro de Angico é realizado pela Prefeitura Municipal de Mairi, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.